Zumba Zumba Cada parente laçado, vigiado com a lua Hoje estava animado na praça da minha ouva Cada parente laçado, vigiado com a lua Zumba 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 Zumba, meu amor Zumba 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 A uma moça sentada, ouvida e prevençada Não está bem interessada, não me quero reacobar A uma moça sentada, ouvida e prevençada Não está bem interessada, não me quero reacobar Mas o que existe aqui, do campo a ser, a banar E são forças da vida, não falas nem nada lá Zumba 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 A uma moça sentada, ouvida e prevençada 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 Estou a hora da minha rua, estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha paixão. Estou a hora da minha rua, estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a hora da minha rua, estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a hora da minha rua, estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a hora da minha rua, estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a hora da minha rua, estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a hora da minha rua, estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a hora da minha rua, estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a hora da minha rua, estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a hora da minha rua, estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Estou a recordação, uma imagem sua, hoje é a minha equitação. Amém. 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 Amém.